Na verdade, a gente até teve boas situações de transição, onde conseguimos encontrar alguns espaços, mas acabou pecando ali nesse terço final de campo, no acabamento da jogada. Mas é continuar trabalhando, continuar tentando ajustar isso. Como eu falei, a equipe também jogou de forma equilibrada, também não se expôs. Acho que se tivesse que ter um vencedor hoje, teria que ser o Atlético, pelo que apresentou. Segundo tempo, o Santos praticamente não chegou, jogamos boa parte do tempo no nosso campo ofensivo. Então, não podemos só considerar o resultado, mas o que a equipe produziu, acho que foi bom, foi satisfatório, deixou a decisão em aberto, porque a gente sabe que tudo pode acontecer no jogo da volta, porque, como eu falei, a equipe vem demonstrando evolução e tem capacidade de larga, conseguimos buscar a classificação. Vitor, é claro que o sistema defensivo engloba todo o time, desse bravante até os meios, os zagueiros, os laterais, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse sistema defensivo do Atlético. A defesa em si, que a gente vê que está evoluindo muito bem. O Google, o Google, o Google...